Olha, uma notícia urgente, me dá imagens por gentileza de um policial que acabou morrendo e um outro ficou ferido em um grave acidente que aconteceu no momento em que a viatura ultrapassava um caminhão. As câmeras de segurança acabaram registrando tudo como vocês estão vendo agora e com essas imagens vejam só como ficou a viatura da polícia militar. Veja a destruição. E esse acidente acabou tirando a vida de um policial e ferindo um outro. Uma imagem muito triste que eu estou mostrando agora aqui na tela do Primeiro Impacto, na tela do nosso noticiário e o meu querido amigo Daniel Pena Firme, o torcedor do Fluminense, ele chega agora com esse caso triste aqui na tela do nosso programa que corta os nossos corações. Daniel, bom dia. Bem-vindo ao Primeiro Impacto, irmão. Muito bom dia, Marcão do Povo, todo mundo ligado no Primeiro Impacto, esse fenômeno de audiência em todo o Brasil. É uma cena realmente chocante e muito triste, principalmente por a gente saber que um policial militar que estava no banco do carona, cuja identidade não foi divulgada pela polícia, perdeu a vida nesse acidente. Realmente uma pancada violenta. O carro da polícia militar cortou pela contramão porque os policiais precisavam se deslocar rapidamente para atender uma ocorrência. A polícia não divulgou que ocorrência era essa, mas quando o carro cortou, o carro pegou de frente num outro veículo que vinha em sentido contrário. O motorista, o policial que estava ao volante, esse conseguiu sobreviver. Ficou ferido, mas sobreviveu. O que estava no banco do carona, cuja identidade não foi divulgada, morreu na hora. Esse caso aconteceu no bairro de Jardim Ouro Preto, em Nova Friburgo, na região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro. A viatura ficou completamente destruída, assim como a vida do policial militar que se perdeu de maneira lamentável no estrito cumprimento do seu dever. Marcão, luto aí pelo policial que perdeu a vida. É verdade, meu amigo Daniel Pena Firme. Falou tudo e faço das suas palavras as minhas. O Daniel Pena Firme está lá no Rio de Janeiro. Fala aí, Rio de Janeiro, Daniel. Se você puder abraçar cada cidadão dessa cidade que tem nos dado uma audiência fantástica e um carinho maravilhoso, quantas mensagens eu recebo no meu Instagram, que é Marcão do Povo Oficial, de pessoas, de cidadãos maravilhosos do Rio de Janeiro. É um número impressionante. Um beijo para todos os cariocas e a todas as pessoas que residem nesse estado maravilhoso e na cidade maravilhosa. Vejam só o momento do acidente. O impacto é tão violento ali que um policial acaba não resistindo aos ferimentos e morrendo e o outro foi levado para o hospital.